Tarantino Ivaes é futebolista profissional e o capitão do Rio Ave Futebol Clube, mas não se destaca apenas no futebol. É neste momento doutorado na área das transições de carreira e tem vindo a inspirar os demais a lutarem pelos seus sonhos. Tudo que eu consegui, olho para trás e vejo os pontos fortes, que também a minha formação académica e não é só o facto de ter o diploma na mão, mas tudo que a academia e a escola nos dão enquanto ferramentas, a resiliência, a disciplina, o rigor, permitiu ajudar a crescer no futebol. Estudos feitos revelam que mais de metade dos jogadores profissionais, quando se retiram, passam por crises financeiras. O capitão do Rio Ave faz da consciencialização das problemáticas envolventes as transições de carreira a sua causa. Eu sempre quis e ambicionei chegar lá em cima. É certo que, eu digo até no enxerto no livro, digo que o futebol sempre foi justo comigo, portanto eu não tenho como queixar daquilo que o futebol me deu. Sei que às vezes o nosso percurso no futebol, a nossa carreira não é definida simplesmente por dizer ok, eu quero chegar ali e vou conseguir e é fácil. Não, eu sempre ambicionei chegar lá em cima, chegar mais alto, jogar num clube melhor, mas nunca tive proposta concreta que me permitisse isso. Portanto, não vou ficar agarrado e queixar daquilo que eu não consegui. É certo que isso me permite, se calhar, pensar que o facto de não ter conseguido chegar lá possa ajudar a fazer outras coisas. Portanto, acredito muito nisso. O lançamento do livro A Minha Causa levou a essa mesma consciencialização e sensibilizou os demais para a importância da gestão de carreiras, para a criação de projetos paralelos à carreira profissional e para a necessidade de apostar na formação académica. Eu espero que consiga concretizar o facto de chegar a um nível mais alto enquanto no futebol, portanto, enquanto treinador ou outro cargo qualquer, mas também espero estar completo em outras áreas que possam servir também para o meu futuro, como a parte da academia. Portanto, há muitas áreas em que eu estou a tentar também tornar-me melhor, enquanto dotar-me com as ferramentas essenciais para depois não ter que estar à espera por tempo para poder fazê-las. Portanto, é claro que talvez a primeira opção seja no futebol e seja enquanto treinador do futebol. Tarantini deixa então a sua marca ao conciliar a carreira profissional com a formação académica.